Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabi. Olá, Carol. Olha, agora pela manhã o presidente Michel Temer está despachando com assessores aqui no Palácio do Planalto. À tarde, Temer se reúne com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum. Provavelmente a pauta desse encontro será o andamento das articulações do governo junto a parlamentares da base aliada para a votação em fevereiro da reforma da Previdência. Michel Temer fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão na véspera do Natal. Temer, além de defender a reforma da Previdência, Temer fez um balanço do governo em 2017 e disse que a economia já dá sinais claros de recuperação. Vamos ver um trecho desse pronunciamento. Em um curto espaço de tempo, colocamos a economia em ordem, saímos da recessão e temos as taxas de juros mais baixas dos últimos anos. O risco Brasil diminuiu e os investimentos estão de volta. A Bolsa de Valores registra alta após alta. O produto interno bruto também. A safra agrícola quebra recordes. A inflação está abaixo do piso. A balança comercial atingiu um superávit histórico. A indústria e o comércio dão sinais claros de revitalização. Nos últimos meses, mais de um milhão de novos postos de trabalho foram criados. Sabemos que o desemprego ainda é grande, mas esses números demonstram que estamos no caminho certo. Daqui para frente, com a reforma trabalhista, o número de vagas, como tudo indica, será cada vez maior. Devo dizer uma palavra sobre a reforma da Previdência. Não é uma questão ideológica ou partidária. É uma questão do futuro do país e para garantir que os aposentados de hoje e os de amanhã possam receber suas pensões. O nosso país vizinho, a Argentina, num gesto consciente e de união pelo país, deu exemplo e acaba de aprovar a sua reforma. Tenho plena convicção de que os nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão, como não faltaram nunca, ao nosso país. O programa Cartão Reforma terá R$ 1 bilhão no ano que vem para atender famílias que precisam fazer pequenas obras, como a construção de um quarto ou a substituição da rede elétrica. A confirmação foi feita pelo ministro das cidades, Alexandre Baldi, entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Todos os municípios que estiverem com as condições regulamentares do programa Cartão Reforma estão aptos a participarem. O Ministério das Cidades promoveu a primeira seleção, uma seleção que está como um piloto para o programa, para 2017, que estão contratando ainda neste ano, ou já contrataram, e em 2018 temos o objetivo de conseguir atender aproximadamente 150 mil famílias, não só no Mato Grosso, como em todo o Brasil, para que essas famílias tenham-se a condição, com o apoio do Cartão Reforma do Ministério das Cidades e do Governo Federal, a condição de melhorar, qualificar, promover melhorias na sua habitação, na sua residência, na sua casa, em todo o Brasil. Em 2018, teremos aproximadamente um bilhão de reais em recursos para promover a melhoria, qualificação nas residências, nas moradias de todos os brasileiros que forem, através dos municípios, aptos em cadastrarem, em serem selecionados por parte do Ministério das das Cidades, para que a gente consiga. O Minha Casa Minha Vida tem uma importância de construir novas moradias, mas nós temos também inúmeras casas, inúmeras moradias no Brasil, que têm muitas dificuldades, que têm enormes desafios e que precisam ser melhoradas, qualificadas. E o programa Cartão Reforma visa justamente a isso, dar condição ali na sua comunidade, no seu bairro, de você obter esse cartão, comprar os materiais de construção para capacitar, qualificar e melhorar a sua moradia, a sua casa. Ainda durante o programa Por Dentro do Governo, o Ministro das Cidades fez um balanço de outras ações, como os investimentos em saneamento básico e também na área de habitação. Alexandre Baldi lembrou que o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado este ano, especialmente na faixa das famílias de menor renda. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, que voltou a investir nos programas do Minha Casa Minha Vida, regularizando todos os pagamentos, não há atrasos por parte do programa Minha Casa Minha Vida hoje, com as empresas, com aqueles que constroem as habitações por todo o Brasil e, fundamentalmente, voltou-se a contratar, especialmente para a população que mais precisa do programa, que é a população de baixa renda, com renda familiar em até R$ 1.800,00, que neste ano já foram disponibilizados 100 mil unidades. Imagina que ficamos dois anos com o programa suspendido nessa faixa da população que realmente mais precisa e que neste ano já 100 mil unidades já foram colocadas nos sistemas de contratação e, ao início de 2018, mais outras serão ainda disponibilizadas para que os investimentos em 2018 possam ser ampliados e o programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas, consigam chegar a todos que efetivamente precisam. Depois do feriado de Natal, os bancos voltam a funcionar normalmente hoje. É bom lembrar que no dia 28, próxima quinta-feira, será o último dia do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 29 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público. Pagamento de contas, como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem em convencimento nas datas que as agências estiverem fechadas, vão poder ser pagos no primeiro dia útil após o feriado de 1º de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.